A Aparecidense já está pronta para enfrentar o Goiás nesta segunda-feira e conta com a experiência do zagueiro Tiago Carvalho, ex-Vila Nova e Cruzeiro. Com 1,87m o jogador terá a missão de parar o artilheiro do campeonato. Eu tive muita disputa com o Léo, que é um grande jogador e vem mostrando nesse campeonato, vem fazendo muito gol. Então é um cara que tem que tomar um cuidado, que é finalizador, mas acredito que o nosso time tem todas as condições de estar anulando o time deles e tentando conquistar um resultado positivo. Um dos favoritos à fase semifinal quer surpreender o time Esmeraldino para confirmar a evolução da equipe. Quem vem acompanhando os jogos sabe que o nosso time vem jogando bem, mas no começo não tivemos os resultados, por alguns detalhes. Eu acredito que o nosso time tem esse potencial para isso e com certeza uma vitória no Goiás dá uma confiança para seguir em frente. Mas sabendo que os três pontos que valem contra o Goiás, valem contra os outros também e que não adianta só ganhar do Goiás, tem que ganhar de todos os times para poder estar classificado. A Aparecidense é conhecida como filial do Goiás, alguns emprestados e outros ex-jogadores, que já atuaram na Serrinha. A gente tem que jogar firme, porque a gente precisa da vitória. Assim como a gente enfrentou eles aqui dentro de casa, foi um jogo bom. Quem esteve no estádio, quem viu pela TV, viu que foi os dois times buscando a vitória o tempo inteiro e eu acho que a gente não pode ser diferente nesse jogo. Porque a gente precisa de uma vitória, eles vêm uma sequência boa, ganharam também na Copa do Brasil, estão empolgados. E a gente precisa de mais essa vitória, então a gente vai com tudo para a gente vencer. Aí o Robert, falou também o Thiago Carvalho, revelado aqui no Vila, né? Thiago Carvalho, ele foi criado aqui, é filho de um ex-jogador do Goiás. Era lateral esquerdo? Era volante. Volante? Era o Gersival, cujo apelido era Palito, Espetinho, Palito, ele chamava ele assim, né? E ele acabou se revelando lá no Vila Nova e jogou no Cruzeiro, chegou a ser titular no Cruzeiro. Jogou, jogou no Boa, jogou no Cruzeiro. Ele ganhou contra o Vila Nova, é bom jogador, mas eu acho assim, chances a Aparecidense tem de ganhar, mas são reduzidíssimas no meu ponto de vista. O Goiás é super favorito para ganhar o jogo, acho que ganha, e hoje, pelo que eu estou vendo, o Goiás não é só favorito para ganhar o jogo, o Goiás continua sendo o grande favorito para ganhar o campeonato. Aí a Aparecidense, alguma chance amanhã, Cleisson, contra o Goiás na Serrinha? Tem, tem chance, mas assim, o favoritismo é do Goiás, mas a Aparecidense tem chance, porque tem jogadores de qualidade, no primeiro jogo saiu atrás do placar, depois conseguiu empatar o jogo com o Goiás, deu um sufoco no Goiás nos minutos finais, foram várias oportunidades da Aparecidense virar o jogo. O Goiás tem um time mais nada de excepcional, como quase todos os times aqui do campeonato goiano, tudo numa média, são times médios que ainda estão em formação, tem muita coisa para melhorar ainda, mas assim, o favoritismo é do Goiás, agora a chance ela tem sim, pode surpreender. Estava vendo ali essa cena do Zé Teodoro, meu amigo José Teodoro Bonfim Queiroz, Pão duro, Ivan? Lá de Santa Maria da Vida, não gasta com nada, é um ávaro. Então ele... Ávaro é o Antônimo de Perdular? É, é um avarento mesmo, não mete a mão no bolso nem. Então o Zé Teodoro está precisando fazer um regime também, tá bom, eu não jogo mais bola não, ele vai falar, mas sei lá, porque ele é baixinho, né, mas o buchinho cresceu mesmo. O buchinho dele está bem recheado. E ele não é esse, cara, o Zé não é, não gosta de bebidas, deve ser comida mesmo. É, mordomia, o futebol é mordômico, não é, Vando? E o Zé está rico, né? Você fica numa concentração dessa, e são seis refeições diárias. E o Zé está rico, é um homem rico, sabia disso, né? Graças a Deus e ao futebol dele, né? Irmão de Hugo, Fernando Bonfim, Queiroz, Fernandinho. Fernandinho estava no 4x4 ou não? Não, né? Não, Fernandinho é um dos maiores pontas que eu já vi jogar aqui, no futebol de Goiás. Jean, quais as chances da Aparecidência amanhã? A luta da Aparecidência é dificílima. Tem as suas deficiências táticas, suas deficiências técnicas, né, evidentemente, pega o Goiás, que está num bom ritmo. O Goiás, evidentemente, tem as suas deficiências também, principalmente defensivas nesse momento, mas é um jogo duro para a Aparecidência, e o Goiás é muito favorito para esse jogo.